Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de QGIS. Então hoje eu vou falar um pouco de estilos, tá certo? O que são os estilos? Os estilos são as cores, a formatação que você faz no seu shapefile, no seu arquivo vetorial. Quando você insere pela primeira vez um arquivo no QGIS, ele sempre vai ficar com uma cor só, certo? Porém você pode alterar essa cor de acordo com um critério. O que seria esse critério? Eu poderia, por exemplo, pintar o mapa aqui do Brasil de acordo com os estados. Então cada estado vai ficar com uma cor. Poderia fazer, por exemplo, um mapa classificando pelo IDH ou pelo código. Ou simplesmente pintar de forma aleatória, certo? Então pra você pintar o seu arquivo shapefile, você tem que vir aqui na opção de estilos, tá? Você vai vir aqui em... Você vai clicar com o botão direito aqui no município, PNUD. Vai vir aqui em propriedades, tá? Propriedades. E aqui tem estilo, tá vendo? Estilo. Então eu posso aqui, por exemplo, eu tenho aqui símbolo simples. Então símbolo simples, se eu clicar aqui, aqui na cor, eu posso, por exemplo, colocar uma cor de salmão. Se eu colocar um aplicar, ele vai mudar toda a cor. Eu posso também colocar uma transparência. Então, por exemplo, lá eu quero deixar um pouco transparente com 35%. Então aplicar. Você vai ver que vai ficar com o fundo transparente. Se eu habilitar a imagem aérea do fundo, ele fica um pouco transparente. Tá vendo? Então essa é a opção da transparência. Deixa eu voltar aqui em propriedades. Em estilo. E eu também posso fazer o seguinte, ó. Aqui ele já mostra pra mim algumas definições de cores, tá? Porém, se eu quiser alterar a borda. Eu venho aqui em preenchimento simples. Aí aparece aqui, tá vendo? Um contorno. Então se eu clicar aqui. Aí eu quero um contorno, por exemplo, cinza. Eu posso ver aqui, ó. Escolher cor. Tá? Eu venho aqui, ó. Selecionar cor. Vai abrir a caixa, a paleta de cores. Tá certo? E aqui, então, ó. Eu quero um cinza claro, a borda. Dá um ok, ó. Vai ficar com cinza. Só dar um apply, que é aplicar. E ele vai ficar com essa cor. Aí eu quero aumentar a espessura da borda. Então, por exemplo, 0,5. Ó. Aplicar. Ó. Ficou mais escuro. Tá? Então eu vou deixar preto mesmo e vou deixar 0,1 a espessura. Bem fino. Posso alterar o tipo de linha. Ah! Eu não quero preenchimento. Eu quero sem preenchimento. Então você põe aqui, ó. Preenchimento transparente. Se eu colocar um aplicar, ó. Só vai ficar os contornos. Tá vendo, ó. Ó. Só fica os contornos no mapa. Ah! Eu vou deixar na cor salmão. Aplicar. Ah! Eu não quero preenchimento. Eu só quero somente simples. Ó. Preenchimento é contorno simples. Tá vendo? Eu tenho vários estilos. Ó. Contorno simples. Ó. Saiu a opção de preenchimento. Só fica o contorno. Ah! Eu quero fazer um efeito degradê. Preenchimento de gradiente. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Aqui eu posso escolher linear, radial. Então se eu colocar aplicar, ó. Ó que legal. Ele vai fazer um preenchimento gradiente pra cada feição. Tá? Mas isso daqui raramente eu uso. Então eu vou deixar aqui um preenchimento simples. Tá certo? Vou deixar a cor que estava. Deixar essa cor aqui amarelinha. Então falando, né. Como é que eu faço pra categorizar, pintar de acordo com as categorias? Ao invés de for símbolo simples, eu vou colocar categorizado. Você pode ver que tem o categorizado e o graduado. O categorizado vai servir para colunas que tenham caracteres. Tá certo? E o graduado vai ser quando você tem números. Então tem um intervalo, um range. Começa pequeno e vai crescendo. Ou começa maior e vai decrescendo. Tá? Então por exemplo. Aqui na apostila. Na página. Deixa eu ver aqui. 18. Nós temos alguns exemplos. Tá certo? Então. O primeiro exemplo ele tá falando o seguinte. Vamos configurar os shapes. De acordo com o nível de alfabetismo. Das informações das cidades. Se eu clicar aqui com o botão direito. Abrir tabela de atributos. Eu vou ver que eu vou ter um campo aqui. De alfabetismo. Tá? Aqui ó. Alfabetismo 2000. Opa. Aqui ó. Ou seja. A porcentagem de pessoas alfabetas. Alfabetizadas no município. Tá? Então eu quero fazer um mapa. Temático. Cloropédico. De acordo com. Com alfabetização. Então eu vou tirar a imagem aérea. Tá certo? Eu vou vir aqui ó. Eu posso clicar duas vezes aqui em municípios. Tá vendo aqui em municípios? No verdinho. Que vai abrir a cor. Tá? Então beleza. Eu venho aqui em categorizado. Certo? Em graduado. Graduado. Que é número. Porcentagem. E a coluna. Eu vou escolher alfabetismo. Tá vendo? Alfabetismo. Tá? Aqui ó. Eu posso escolher o número de classe. Eu posso escolher a cor de declividade. Então aqui na postila. Ele tá usando o green. É o verde. Tá? Então aqui ó. Desde o verde claro. O verde escuro. E aqui ó. Eu quero quantos intervalos eu quero. Cinco. Então se eu colocar em classificar ó. Ele vai classificar. De zero a dezenove por cento. Dezenove a treinta por cento. E assim por diante. Se eu colocar um aplicar. Olha que interessante ó. Quer dizer o que? Que quanto mais escuro. O no mapa. Maior a taxa de alfabetismo. Tá certo? Maior a taxa de alfabetismo. Ó. Eu posso por exemplo. Colocar em outra cor. Por exemplo. Eu posso colocar no laranja. Tá? Ó. É só dar um aplicar. Que ele vai mostrar pra mim. Tá? Eu posso também mudar a classificação. Então por exemplo. Eu quero sete classes. Tá? Pra aplicar. Quanto mais classes. Mais cores. Né? Maior a divisão. O modo. Você pode fazer por intervalo. Ou seja. Ele vai dividir de forma linear. Quantil. Ou seja. Ele vai dividir de acordo com a quantidade de classes. Quebras. Ou seja. Você pode especificar. Um intervalo. Um. Um divisor de águas. Que a gente chama de break line. Desvio padrão. Né? O que que é esse desvio padrão? Ele vai fazer uma média estatística. E quebra as claras. Tá? Que são bem fixadas. Né? Arredondadas. Ó. Tá? Mas eu costumo usar intervalo igual. Beleza? Se é uma coisa assim. Mais específica. Mais detalhada. Eu posso usar o desvio padrão. Porém. A classe vai ser maior. Tá? Eu deixo aqui. Cinco classes. Ó. Fica melhor. Porém. Uso intervalos iguais. Que tá bom. Então. O exemplo 1. Ele tá falando pra gente classificar. De acordo com o nível de alfabetização. Alfabetismo. Então. Eu vou deixar na cor verde. Tá? E vou dar um aplicar. Certo? Classifiquei. Posso mudar o rótulo. Colocar o rótulo de alfabetismo. Então. Eu venho aqui em municípios. Propriedades. No rótulo. Ao invés de município. Tá vendo? Eu vou colocar alfabetismo. Então. Aqui. Alfabetismo. Dá um aplicar. E nós vamos ver que. Ó. Vai mudar. Tá vendo? Quanto maior o nível de alfabetismo. Mais escuro. Fica o município. Tá? Então. Beleza. No nosso exercício 2. A gente vai classificar. Os. Os mapas. O mapa. De acordo com. A renda. A renda per capita. Então. Você vem aqui de novo. Clica duas vezes. Aqui. Vem aqui no estilo. Só que. Você vai colocar o que? Você vai colocar. Você vai colocar. Renda. 91. Aqui. Ó. Renda. 91. 1991. E. A cor de declinidade. Você vai colocar no vermelho. Tá? Aqui ó. É. Aqui. Nesse vermelho aqui. Que fica legal. Tá? Dá um classificar. Beleza? Só que na postilha. Ele tá falando o seguinte. Ele tá pedindo pra colocar também. Uma. Uma espessura. Tá? Então. A gente vai vir aqui. Ó. Vai colocar. Cor contínua. Ó. Então. Voltando aqui pessoal. Vou mudar. No segundo exemplo. Ele tá pedido pra. Colocar pela renda. Então. Eu venho aqui em propriedades. Rótulos. Então. Vou rotular. Vou etiquetar pela renda. De 1991. Vou aplicar. E vou dar um ok. Que seria a renda per capita. Ó. Vai aparecer aqui ó. A informação. Tá? Aqui ele aparece só como 1. Então alguma coisa tá errada. Então eu vou ter que colocar. Quando é assim. Vem aqui. Abre a tabela de atributos. E verifica a melhor informação. Então ele tá falando de renda. 2 mil. Ó. Então eu vou colocar renda 2 mil. Não é de 91. Então. Propriedades. Rótulos. Renda. Ó. 99. Renda per capita. Então tá certo. Coloquei. Então eu venho aqui. Clico aqui na cor. Venho aqui em estilos. E aqui ele tá falando pra deixar vermelho. Tá? Cor contínua. Então ó. Eu vou vir aqui em. Categorizado. Tá certo? Vou escolher a renda. E vou classificar. Não em cores aleatórias. Eu vou colocar aqui nesse vermelho aqui ó. É. Vermelho. É. Vermelho. Amarelo pra vermelho. Classifica. Só que em vez de ser categorizado. Vai ser graduado. Então aqui graduado eu escolho a renda é 91. Aqui no azul eu ponho. Vermelho. Amarelo. Vermelho. E aqui eu vou deixar cinco classes mesmo. Classifica. Se eu quiser aplicar. Vai mudar um pouco. Ó. Como fica. Quanto mais vermelho. Maior a renda per capita. Tá? Porém. Ele quer que tire as bordas. Sem bordas. Então eu venho aqui. E aqui em mudar. Símbolo. Mudar. Eu venho aqui ó. Preenchimento. Clico aqui ó. É. Contorno. Transparência de borda. Tá vendo ó. Dou um ok. E dou um aplicar. E dou um ok aqui de novo. Olha como vai ficar. Vai ficar sem. As bordas. Vai ficar somente. O preenchimento. Tá? E por último. No exemplo três. Ele pede pra gente fazer o que? Pra gente. Pintar de acordo com os estados. Tá? Então aqui ó. Cada estado vai ficar com uma cor. Então no caso aqui ó. Eu venho aqui em municípios. Propriedades. Agora aqui vai ser categorizado. Por quê? Eu vou escolher nome UF. Tá vendo aqui ó. Nome UF. E vou colocar cores aleatórias. Vou classificar. Tira essa primeira opção. E dou um aplicar. Olha que interessante. Cada cor vai ficar com o seu devido estado. Tá? Aqui ó. E outra coisa interessante. Então eu fiz aqui. Então você pode ver que com a graduação. Com a classificação. Você pode pintar o seu mapa de acordo com o que você achar melhor. Tá? A gente pode fazer o que também? A gente pode salvar esse estilo de formatação. Tá? Se eu clicar aqui ó. Se eu clicar com o botão direito ó. Eu posso vir aqui ó. Em estilo. Não. Eu vou em propriedades. Aí aqui tem uma opção aqui ó. Tá vendo estilo? Ó. Salvar estilo. Tá vendo ó. Salvar estilo. E aí ó. Eu venho aqui. É. Arquivo. É. Arquivo de estilo de camada QGIS. Aí ó. Ele vai salvar essa configuração. Essa formatação. Então é só você dar um nome. Tá certo? Então por exemplo. Estados. Estados. E vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. Dá um salvar. Tá? E aí se você quiser. Aí vamos supor que eu mudei. Eu vou deixar no simples. Ó. Tudo rosa aqui. Tá? E aí eu quero carregar. Essa classificação. De estilo. Eu clico duas vezes aqui. Tá vendo ó. Estilo. Carregar estilo. Tá vendo ó. Ó. Estados. Tá aqui. Ó. Ele já carrega. Só você dar um aplicar. Que aí ele vai. Montar. Então você pode salvar várias. Vários. Vários estilos. De acordo com a sua necessidade. É o arquivo. Arquivo. QML. Tá? Então. Basicamente é isso pessoal. Essa é a formatação de estilos. Já expliquei também os rótulos. Na próxima aula. Eu vou explicar para vocês. Sobre. Buscas. Tá? Como você fazer. Uma busca. Uma pesquisa. No seu arquivo vetorial. Então é isso. Bons estudos. Se tiverem alguma dúvida. Postem nos comentários. E. Até a próxima. Tchau.